salve galera seja bem vindo a mais um vídeo aqui quem fala é o KB e no vídeo de hoje mano como você viu aí no título é tutorial de pintura com a caixa de lápis de 12 cores da fábrica eu resolvi trazer esse vídeo porque eu percebo que tipo assim muita gente que me segue muita tipo assim gente mesmo no geral não tem condição tá ligado e também não tem a disposição para comprar uma caixa aquela caixa de 70 cores de 100 cores que também nem acho viável comprar tá ligado e pensando nessas pessoas eu falei mano vou levar um vídeo que eu vou ensinar a fazer uma pintura completa uma pintura bonita passando para o vídeo agora eu vou falar para vocês as cores que eu utilizei para fazer cada parte do personagem é primeiro começando com a pele eu utilizei laranja rosa claro o marrom e o rolo para a parte do cabelo eu utilizei amarelo laranja e marrom aquela parte da blusa dele eu utilizei laranja eu utilizei o marrom o amarelo e laranja também para a parte dos olhos eu utilizei preto marrom e na parte azul da roupa eu utilizei preto para fazer a parte escura o azul cobalto o azul claro e também cores extras eu utilizei o branco e usei o prata para fazer essa referência eu não utilizei o ver nem o verde escuro nenhum roxo então você já pode pegar e jogar fora é começando a parte da pintura eu optei começar pelos olhos que é o que sei lá eu acho mais da hora tipo eu já comecei eu comecei fazendo a line art com lápis preto após a line art eu já vim começando a pintura da sombra dos olhos que eu utilizei o preto usando o degradê do preto escuro o preto claro que é o degradê forçando até ele ficar bem clarinho o degradê que todo mundo conhece é para explicar rapidinho todas as partes de sombra e luz eu utilizei degradê após passar o preto já vim passando o marrom para mesclar a parte escura com a clara e dá aquele efeito de mais destaque para sombra e logo após passar o marrom para finalizar eu vim com vermelho forçando mas tipo assim força devagar sem riscar a folha depois que eu fiz o degradê completo do vermelho eu passei um rosa claro bem naquela parte de luz do olho só para dar um passando para a parte da sobrancelha eu optei começa a fazer da sobrancelha depois do olho foi porque logo após a sobrancelha fazer eu não ia precisar passar o tutorial do cabelo o vídeo também não ficar tão extenso eu já utilizo a sobrancelha que é a mesma para a parte de sombra eu utilizei o marrom fazendo o degradê do escuro para o claro depois do marrom eu já vim forçando o amarelo e deixando as partes de branco na lateral para dar um ponto de luz no desenho logo após passar o amarelo eu vim com laranja fazendo um degradê por cima do amarelo depois de fazer isso eu passei para a boca e tipo a boca foi a mesma coisa na base dos olhos eu passei um degradê do preto escuro por claro e eu utilizei o prato tá ligado o prata para me auxiliar na hora do degradê mas não que necessita é tá claramente para fazer sem utilizar o prato tá ligado e essa parte de sangue eu vou passar uma uma dica básica para fazer sangue personagem você tem que fazer um ponto de sombra e o ponto de luz como qualquer outra parte do personagem e eu recomendo você passar o rosa no ponto de luz para dar um efeito de sangue mais vivo então eu utilizei as as mesmas cores dos olhos que foi preto degradê para o marrom depois o vermelho na parte de luz eu utilizei o rosa sombra clarinho por cima do vermelho depois que eu fiz os olhos a sobrancelha e a boca eu passei para parte da sombra na pele a sombra da pele eu recomendo você primeiro demarcar você que tem dificuldade você demarca bem clarinho utilizando marrom onde vai ser a sombra após você demarcar você vem com um degradê do marrom escuro para o claro deixando sempre bem mescladinho porque a primeira camada é a mais importante do desenho depois de fazer essa esse degradêzinho do marrom escuro para o claro você já vem com o rosa sem forçar você vem com rosa sem forçar forçando apenas nas partes de sombra depois depois você pode vir usando laranja eu nas partes de cima do rosto embaixo da bandana eu não usei muito laranja eu usei o laranja mas nas partes mais claras como a parte de baixo do rosto passando então a parte de baixo do rosto eu passando para parte de baixo do rosto a parte de baixo eu falo é embaixo dos olhos eu primeiro marquei a parte de sombra que é o contorno do rosto tá ligado fica a parte de sombra logo após essa parte de sombra eu já vim passando o laranja bem clarinho em todo o rosto depois que eu passei o laranja clarinho eu já vim com o rosa claro forçando por cima mas sem forçar muito e nas partes de luz da do personagem do rosto eu passei um amarelo substituindo areia como você não vai ter o areia nas luzes e cores você passa o amarelo bem mas bem clarinho mesmo e depois passa o rosa por cima e para finalizar nas partes que eu vi que realmente precisava eu utilizei o rosa que me ajudou bastante já a parte de baixo né parte do pescoço é a mesma da orelha por isso que eu pulei a cloração da orelha porque eu explico os dois juntos foi eu passo o marrom como essas partes de orelha e de pescoço são bem mais escuras eu venho com marrom forçando um pouco mais fazendo degrade mais realista após esse degradê você vem com o laranja para fazer o degradê do marrom escuro claro escuro eu vim com o laranja passando laranja por cima das partes mais escuras após fazer a parte do laranja eu vim com um rosa claro e passei o rosa claro bem forte e já vim com a line art com a line art eu utilizei o lápis preto né e eu já aproveitei para fazer umas um degradê de preto é para dar um destaque a mais na parte da sombra depois de fazer isso tudo eu vim com rosa para mesclar bem após fazer essa coloração toda do pescoço eu vim para a parte azul do do blusão do naruto por isso que eu pulei a parte da pintura da bandana só para falar dos dois ao mesmo tempo que é a mesma coloração a parte escura eu vim fazendo um degradê do preto escuro até o preto claro depois eu venho usando azul cobalto que é o azul escuro fazendo forçando por cima e fazendo um degradê também e depois eu passo eu vou fazendo pintando normal com o azul cobalto porque a cor meio que definitiva da da roupa do naruto é esse azul e o azul claro vai ser só para dar luz aí vou fazer passando ele e nas partes de luz eu passo o azul claro em cima do azul para fazer a parte laranja na parte escura eu fiz o marrom do escuro para o claro após esse degradê porque eu já vim com o laranja forçando fazendo um degradê e chegando na parte da que tem luz na roupa que é geralmente as partes do ombro a parte da costela eu vim com o amarelo fazendo um degradê para o marrom eu vim com o amarelo fazendo um degradê para o laranja que dá um efeito tipo assim perfeito eu nunca falei assim muito da hora e é basicamente isso essa é a pintura da roupa do naruto e vindo para a parte eu não sei como é que fala aquela plaqueta da bandana que tem o símbolo da folha eu utilizei esse sim eu utilizei bastante prato porque eu quis fazer um degradê mais rápido então eu usei preto prata e azul claro e eu já vim com prata passando as partes escura e claro em cima do prata eu vim com preto marcando as partes que a sombra tava mais escura e depois eu vim com laranja para aquele efeito de metálico é para fazer a parte do fundo eu utilizei o marrom o rosa claro eu vim com marrom marcando as partes de maior sombra forçando mesmo marrom depois para fazer as partes mais clara eu passei um bem clarinho marrom e depois marrom o rosa claro o rosatom de pele normal para fazer a cor da cobra que o naruto para nos ombro lá na floresta da morte controla o ultimaro a galera basicamente é isso essa foi minha coloração bem básica bem rápida de se fazer eu acho que se não me engano demorei duas horas duas horas e meia para terminar esse desenho eu achei bem da hora de fazer o desenho achei bem da hora de fazer o tutorial eu espero que eu tenha ajudado eu espero também que vocês tenham entendido foi bem completinho eu não fiz é a narração direto no vídeo porque eu atualmente eu acho que eu não tenho recursos e nem a habilidade para fazer um vídeo assim mas eu espero ir fazendo como se fosse uma live um vídeo em formato de live ou mesmo uma live é passando técnica de pintura quem quiser deixa aqui nos comentários eu posso estar trazendo também como eu como fazer esboço como eu fiz esse esboço desse personagem como eu passei a lineart tá ligado como eu fiz tudo eu faço um vídeo só para ele é só isso mesmo eu espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal para quem ainda não se inscreveu deixa o seu like se você gostou compartilhe com seu amigo e esse vídeo está bem da hora para quem quer aprender a pintura que é basicamente galera uma coisa que eu costumo dizer minha pintura basicamente é só isso muita gente faz nossa mano como é que você fez essa a pintura é só isso degradê paciência muita paciência e a vontade mesmo só isso um forte abraço e até a próxima